Bem, hoje eu e mais dois amigos vamos passar a noite no parque da Hot Wheels Dentro do shopping sem serviços por ninguém Antes de mais nada, não repitam isso em hipótese nenhuma Nós conversamos com o dono do parque, ele autorizou e o nosso objetivo vai ser passar sem serviços pelos funcionários Agora são 8h40 da noite e esse parque fecha exatamente às 9h Vamos esperar mais alguns minutinhos até o parque tá quase fechando Pra gente tentar entrar lá sem ninguém perceber Rinaldinho, a gente vai ficar aqui dentro do carro durante 20 minutos esperando? Sim Mano, a gente podia aproveitar esse tempo e ir lá na loja de brinquedos e comprar um carrinho pra cada um Ah, boa ideia Acabei de chegar em uma loja de brinquedos e já vim direto na parte de carrinhos E olha só galera, quanto carrinho diferente tem aqui mano E eu queria comprar algum carrinho que representasse o triturador Que tem muito tempo que ele não aparece aqui no canal né Olha esse carrinho mano, eu achei ele muito irado Vai ser esse mesmo Me representou perfeitamente Tava dando uma olhada pra escolher o meu carrinho E eu achei esse carrinho de arrancada muito legal Mas também gostei muito desse carrinho que é basicamente um adaptador pra GoPro E sinceramente eu acho que isso aqui vai ser bem legal Vai dar umas imagens bem legais quando eu colocar a minha câmera aqui Esse aqui vai ser o meu carrinho Depois de procurar muito aqui na loja de brinquedos um carrinho pra mim Eu até cheguei a ver esses packs aqui que vem com vários carrinhos Mas eu preciso de apenas um Esse aqui eu não tinha visto Um Camaro customizado É muita minha cara Sendo assim esse vai ser o meu carrinho Tô exatamente na porta do parque e aparentemente ainda tem movimento Provavelmente deve ser a última turma que ainda tá no brinquedo Mas como já são nove horas A qualquer momento o brinquedo vai tá vazio E é o momento perfeito pra gente entrar Galera, todo mundo já saiu Parece que tem uma pessoa que tá acabando de fechar o parquinho Eu acho que ela é a última pessoa que tá aqui Eu acho que agora sim a barra tá limpa Olha o tamanho desse lugar Pelo que eu tava vendo a moça fechou essa espécie de gradezinha Até dá pra pular esse negócio, mas... Perfeito Gente, eu acho que agora o parque da Hot Wheels é só novo Mano, eu posso brincar em qualquer brinquedo? Então eu já vou pro meu E eu vou pro meu Gente, olha isso Um pula-pula de carro Eu que não vou perder meu tempo Já vou logo brincar nele Esse aqui é muito irado, galera Bom, aparentemente aqui é um labirinto de elásticos da Hot Wheels E eu vou tentar passar aqui Nossa, eu vou ficar preso E agora eu tô saindo aqui Eu acho que eu fiquei preso Esse lugar ele é muito grande Tem muita coisa da Hot Wheels pra gente poder explorar aqui Como esse parque fica no estacionamento do shopping Eu tenho que tomar muito cuidado pra nenhum segurança que pode ficar nas rondas noturnas Acabar percebendo a nossa presença aqui Eu vou falar um pouquinho mais baixo E vou avisar os meninos também pra eles não fazerem muito barulho Uma outra coisa muito legal que eu tô vendo aqui nesse lugar É esse super escorregador gigante da Hot Wheels Vai devagar que eu não sei se aguenta duas pessoas no nosso peso, Biel Vamos lá, Ana Cuidado aí Caraca, Biel Muito alto, Reinaldo Vai, escorrega você primeiro Vamos lá 3, 2, 1 Caraca, que da hora Vamos descer então em 3, 2, 1 e... Parece um tobogã Acabei de achar uma pista super radical de Monster Trucks da Hot Wheels É uma pista muito grande e ela nitidamente não funciona com qualquer carrinho Tem um carrinho próprio aqui pra poder fazer a descida Vamos ver qual carrinho chega primeiro lá embaixo Eu não vou perder pra você, olha o tamanho da roda do meu carrinho e o motor pra fora Esse aqui quer dizer que ele é muito potente Preparem os carrinhos 3, 2, 1 Valendo Vai, carrinho Foi, foi, foi E aparentemente o Reinaldinho venceu Eu já sabia Eu tô acostumado com carros esportivos Não com Monster Trucks Parece que tem mesinhas aqui com vários tipos de desenho pra galera colorir Isso tá me tirando desafio de desenho Eu não tava pensando muito em fazer um desafio de desenho Mas já que vocês tão querendo competir, eu topo vencer vocês no desenho também Aparentemente os desenhos são diferentes Um é em pé e o outro é deitado Pra ser justo, todo mundo tinha que colorir a mesma coisa Hum, o Biel tem razão Com certeza o lugar onde ficam esses desenhos é dentro desse parque Tem esse armário e é o único lugar do parque inteiro que talvez tenha alguma coisa que eles guardem Deixa eu dar uma olhada e... Bingo Eu peguei três desenhos iguais e todo mundo vai ter a mesma quantidade de canetinha pra colorir Pra ser justo eu vou colocar um quilômetro de 10 minutos Passando o tempo a gente tem que entregar esse desenho exatamente da forma como a gente conseguiu colorir E por mim o desafio tá valendo já, tá? Eu não posso perder tempo O desenho que a gente pegou pra colorir é basicamente um carro de frente e essas letras em cima Eu vou começar colorindo aqui as letras de laranja Porque é uma cor quente e eu acho que combina muito com esse desenho Vermelho é a cor mais chamativa que eu conheço Então eu vou colorir o meu carrinho todo de vermelho e vou dar detalhes com outras cores bem chamativas Como vocês podem ver eu já acabei de colorir aqui as letras e tô colorindo agora o meu carro de vermelho Eu tô colorindo com essa cor porque meu próximo carro eu quero muito que seja vermelho igual as cores do canal A cor principal eu já acabei Agora eu tô fazendo outros detalhes com outras cores pro meu carro ficar bem irado e diferente O Enal tá me copiando Quer saber? Eu só preciso fazer as letras diferentes da dele e mudar alguns detalhes do meu carro pra não ficar igual E pronto, terminei de colorir o meu Tô terminando de colorir os carrinhos aqui de cima galera E agora eu vou fazer com uma cor diferente o nosso último carrinho pro meu desenho ficar completamente pronto E pronto, o meu desenho ficou muito doido E como não tem Larissa julgando eu acho que é unânime que o meu colorido ficou melhor que o de vocês dois O que? Que o seu é mais legal? O meu ficou mais bonito? Olha aqui mano Óbvio que não, o meu ficou muito mais legal O meu ficou verde tipo isso Claro que não Biel Para coisa do Fernandinho O meu tá cheio de cor aqui O meu ficou muito mais legal O meu tá muito mais linda que o seu Não tá, o seu ficou ruim mano O meu ficou muito mais currinho Já chega! Se a gente ficar falando ainda mais de saudade eles vão descobrir a gente Os inscritos que vão decidir qual desenho ficou melhor nesse vídeo Esse aqui é o meu desenho Esse aqui é o desenho do Biel E esse do Fernandinho Deixa aqui nos comentários qual dos três desenhos Vocês acham que ficou mais bonito? Gente, se liga só nisso aqui que eu não tinha reparado Basicamente é uma super pista de Hot Wheels que dá pra fazer inclusive várias corridas E já dá pra saber que o meu carrinho é o mais rápido né? Claro que não Biel O meu carrinho é mais rápido Espero que o carrinho que você tenha escolhido realmente seja a melhor escolha Porque o meu carrinho ele é bem mais leve Inclusive essa aqui vai ser a câmera que eu vou colocar por cima Igual eu falei pra vocês esse meu Hot Wheels é basicamente um suporte pra uma câmera Então dá pra gente ver exatamente a perspectiva do carrinho passando por toda a rampa Inclusive antes dessa corrida começar eu tô doido pra testar esse carrinho Eu devia ficar ali pra não deixar meu carrinho cair no chão e quebrar com a câmera 3, 2, 1 e... Vamos ver então qual escolha foi melhor e qual carrinho é mais rápido 3, 2, 1 e... O meu Camaro foi mais rápido Eu tava andando por esse parque e eu não tinha entendido muito bem o que era isso aqui Parece ser uma espécie de pula-pula dentro de um aquário Olha que doideira mano Até a voz fica diferente aqui O lance é que eu sou muito alto e se eu pular muito eu bato até a minha cabeça no teto Caralho mano Enaldo dá um espacinho que eu quero brincar também Vou atacar com a malhota ó 3, 2, 1 e... Não Biel, você não Não Biel, você tá virando o trem Não Biel, você tá virando Ai Biel Esse brinquedo foi feito pra gente pequena Não pra você que tem 2 metros É a vida Caramba Eu vou é sair daqui porque do jeito que o Biel tá esse brinquedo vai acabar estourando Agora é quase meia noite E a gente aproveitou praticamente todos os lugares desse parque da Hot Wheels Com exceção desse escorregador com piscina de bolinha E sinceramente eu acho que esse aqui inclusive vai ser um bom lugar pra gente poder passar a noite Porque as bolinhas servem meio que camuflagem pra gente A gente já não foi nesse brinquedo e eu acho que a piscina de bolinha é um ótimo lugar pra gente se esconder Eu não acho Mas antes Vamos estrair esse escorregador né Biel Vamos, vai lá, vai lá E eu fui Meu Deus Pode vir Naldinho 3, 2, 1 e... É, eu acho que eu sou pesado demais pra esse brinquedo Uma coisa que eu sempre quis fazer nos parquinhos mas nunca deixaram Era subir o escorregador ao invés de descer Falam que é quase impossível Tenta, tenta eu subir aí, vai Impossível Impossível pra você que não teve a competência né Biel Então vai você então, ô subidor ao contrário Enaldinho? Que? Ele conseguiu Você conseguiu Enaldinho, eu não acredito Eu sei que tá muito legal ficar explorando todo esse parque Mas tá na hora da gente realmente pensar em um esconderijo Eu acho que a melhor opção vai ser a piscina de bolinhas É, ali é um bom esconderijo Mas eu acho que a bolha gigantesca é muito melhor Olha Biel, eu concordo com o Fernandinho Eu acho que a piscina de bolinhas é um lugar que a gente consegue se camuflar A bolha gigantesca, ela é meio que transparente Eu vou ficar sozinho Biel Aí é transparente Biel Ô Enaldinho, esse brinquedo é pra criança de 12 anos Inclusive você não tá achando que ele tá meio diferente agora não? Não é essa a minha preocupação Biel, ele é muito grande pra esse brinquedo Eu tô sentindo que ele tá começando a esvaziar Eu acho que eu furei o brinquedo, eu tô afundando Ah, daí Biel, sai daí Biel Sai daí Biel, sai Biel Sai Biel, sai Biel Agora até eu tô mais alto que o brinquedo Bem que quando eu pulei eu senti que deu uma esvaziada Pelo visto Biel realmente furou o brinquedo Será que é caro? E o pior de tudo é que eu que vou ter que pagar É só você vender a Porsche Caraca, mano Caraca, essa foi por pouco Mais um motivo pra gente escolher um lugar rápido pra gente esconder Vamos rápido Pra falar a verdade, tô achando que até a piscina de bolinha vai ser um lugar muito à mostra Eu acho que ninguém vai procurar a gente lá no topo desse brinquedo Não sei se vai aguentar o peso de nós três Mas vai ser o melhor lugar pra gente dormir Vem, gente Eu acho que ninguém viu a gente Aqui realmente eu acho que é um lugar que a gente vai tá bem escondido Ah, boa noite, gente Eu vou dormir Caraca, eu tenho que tomar mais cuidado Vamos tentar agora pegar no sono e vamos torcer pra ninguém vir aqui de madrugada Juro pra vocês, não durmam em um estacionamento de shopping Agora são duas horas da manhã Eu coloquei o celular pra despertar às seis horas pra gente sair daqui E olha isso, a luz continua acesa Isso tá realmente me atrapalhando Ô, ô, ô Dá silêncio, cara Vai dormir, ô Vou tentar dormir de novo Vou colocar a viseira assim no meu olho Já são seis horas da manhã Acorda Acorda O que foi? Chacó do Bial aí Tá na hora da gente sair, já são seis da manhã O que? Seis da manhã Nossa, meu Deus do céu Eu só tenho que estar na escola às nove Que escola, Bi, hoje a gente tá Que brinquedo Não, não, não Que brinquedo O brinquedo do pai Que brinquedo Que brinquedo Que brinquedo Que brinquedo Vai, 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 vai Sem fazer barulho Passa, Bi, passa, Bi, passa, Bi Tá do jeitinho que eu deixei Ai, caramba Escuta, 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 escuta Caramba A gente vem Ai, pariu Depagada 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 Alguns funcionários que estão chegando agora E agora? Como é que a gente vai fazer pra chegar no carro? Então, mais naturalmente Como se a gente trabalhasse aqui Se a gente for rapidinho A gente consegue chegar no carro E vai embora logo daqui Confira os cadeados Confira os cadeados Tá trancado Tudo certinho Então, beleza Vamos avagar? Tem que acender do shopping inteiro agora Eu trabalho aqui Por isso eu tô aqui tão cedo Ai, mano Vamos correr E esse foi o vídeo Se você gostou Deixa o seu like E se inscreve no canal E se inscreve no canal